O vídeo de hoje é para falar do lançamento da Blackmagic, a Blackmagic Ursa Mini Pro 12K. Então, bora para a notícia! Beleza, galera? Meu nome é Cauê e sejam bem-vindos ao canal Quirocine Fotografia. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Blackmagic, isso mesmo, ela fez uma live para mim. Foi ontem, ok? E essa live, ela surpreendeu porque ela veio com a Blackmagic, a nova Ursa Mini Pro, porém 12K. Você vai olhar o corpo dela, é idêntico, é bem parecido ao que tem na linha G2, tá? A Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6. E você, lógico, como grande diferencial, essa câmera vai gravar em 12K. É isso mesmo que você escutou, 12K a 60 quadros por segundo. E ainda, não satisfeita, ela vai fazer também 8K, 4K e provável que faça o Full HD. Imagino eu que vai fazer, né? E detalhe, com isso, para ela trabalhar com 12K, ela teve que fabricar um novo sensor. E esse sensor tem só, deixa eu ver, eu acho que 80 megapixels. Isso mesmo, um sensor de 80 megapixels para conseguir trazer essa resolução de 8K. É muito K, não é? Agora, lembra que eu falei que ela grava 60fps em 12K? Em 8K, essa câmera é capaz de fazer o slow a 110 frames por segundo. Isso mesmo, 110. E se você for fazer em 4K, você pode fazer 220 quadros por segundo com o cropping de Super 16. A Blackmagic, ela não está para brincadeira e fez baita de uma câmera. Só para vocês terem uma ideia, ela vem... Tem como opção, ok? Você colocar bocal PL, que já era padrão nos modelos anteriores. Bocal EF, isso, você compra os adaptadores, que são adaptadores bem em conta, em comparação com o que tem no mercado, para ser um produto original. E você também ainda tem a opção do bocal F, para lente Nikon. Você vai ter PL, lente Canon e lente Nikon, para você poder usar na linha da Blackmagic, ok? E você também tem o bocal B4, que é para colocar lente Broadcast. E a Blackmagic falou que ela vai trazer uma nova ciência de cor nessa câmera, geração 5, que vai dar um look diferencial do que tem nos outros modelos, ok? Ela disse que vai vir com o DaVinci Resolve, já incluso, para quem comprar a Blackmagic Ursa Mini Pro 12K. Isso, vai vir incluso. Uma das coisas interessantes também, que na traseira dela, da câmera, tem um USB-C 3.1. E esse USB-C, ele é mais rápido do que o anterior, que tem na câmera anterior a essa daí, que foi lançada. E ela aqui, se eu não me engano, vai ser 10 GB por segundo de velocidade, onde você vai poder colocar um SSD. Não sei se o SSD é da própria Blackmagic, ou se pode ser qualquer um, onde você também pode gravar externo, ok? Não sei, vou confirmar ainda, se pode gravar 12K, beleza? Mas 4K é garantido para você gravar externo. Já no cartão, ela vai continuar usando o C-Fest. Então, para a alegria de todos, para quem tem C-Fest para os outros modelos de câmera, as outras ursas, você vai poder utilizar o mesmo cartão. E você ainda tem a opção, dois slots para C-Fest, mais dois slots para um cartão SD UHS-II. Então, quer dizer que você pode colocar o cartão aí, com uma leitura mais rápida, nela. E a Blackmagic prometeu que você, com os dois C-Fest, você pode gravar ao mesmo tempo em RAW. E você ter o arquivo nos dois. Isso é muito bom. Então, imagina, você vai ter um sensor Super 35, vai ter uma resolução de 12K, beleza? A 80 megapixels. 12K, ó, vai dar 12.288 linhas por 6.488. Então, é muita resolução. O ISO dessa câmera nativo vai iniciar em ISO 800. É, o ISO nativo dela já é ISO 800. E além do ISO nativo 800, a Blackmagic falou que esse sensor, ele é capaz de você trabalhar aí com 14 stops de Dynamic Range. Então, quer dizer, você vai ter aí 14 stops para poder trabalhar aí no Highlight e no Lowlight. Então, imagina, essa câmera aí, ela vai vir daquele jeito, tá? Então, imagina que você vai poder trabalhar 14 stops. Ela não está para brincadeira. Eu comentei que ela faz o slow, mas, claro, se você quiser gravar o slow a 120, ela vai fazer em 8K e 4K. Justamente com a ajuda do 12K, beleza? Então, você vai ter a opção de conseguir gravar com essa câmera a 120 em 8K e 4K. É, isso mesmo. Essa câmera, vou falar. A Blackmagic, ela sempre traz umas novidades para o mercado, como ela trouxe na linha, por exemplo, a G2, né? O modelo anterior, onde você tem toda a ligação broadcast, você tem o modelo broadcast, aliás, nela. Você tem entrada para a lente. Então, ela vai vir com tudo isso daí. E, claro, como a Blackmagic, ela tem o seu próprio codec de gravação, ela tem o Blackmagic RAW, o arquivo dela de gravação, que é bem leve. E ela promete que você vai pegar o seu laptop aí, vai pegar o seu MacBook Air aí, e você vai editar em 12K nele, sem que ele trave, tá? Porque o arquivo, ela promete que é leve. Então, você não vai ter aquele problema aí do workflow, que você só vai poder trabalhar em uma máquina parruda aí na sua ilha de edição. Então, a Blackmagic promete que você vai poder fazer uma edição aí com o seu laptop. Vamos ver como é que vai ser essa câmera aí no mercado e se a galera vai começar a usar o 12K. Porque imagina o que você vai ter de trabalho, por exemplo, se o 4K, ele já ajuda para você fazer um zoom aí e reenquadrar. O 8K, que estava sendo falado também, você vai poder reenquadrar e telar, vamos dizer assim, com o sensor. Imagina em 12K, vai ser absurdo. Na pós aí, os editores vão poder brincar tranquilamente, reenquadrar. É bacana. Então, vamos ver o que vai vir aí. Vamos ver se é leve mesmo esse codec. Vamos ter que fazer esse teste. Esperamos que a Blackmagic libere, Blackmagic Brasil, libere uma câmera dessa para a gente aqui no canal Quirocine Fotografia para fazer esse review. E como padrão da Blackmagic, dessa linha que usa o corpo bem similar à anterior, a G2, você tem o XLR, já com Phantom. Você tem também duas entradas SDI, uma 12G e a outra 3G, a que fica na frente. Você tem também uma saída 12G e você tem também uma entrada para time coding. Você pode ligar essa câmera no 12V, 4 pinos. Aquele famoso cabo Canon ou XLR, 4 pinos. Você pode alimentar a câmera também, que normalmente vem junto aí com uma fonte. Então, é uma entrada padrão que você pode comprar conector aí em algum lugar. Não precisa ser até da própria fabricante. Então, é uma das vantagens da câmera Blackmagic. Você tem um conector para lank, tá? E tem também a conexão para lente Broadcast. É, a sua lente Broadcast pode ser alimentada direto pela câmera. E ela vem também com o Bluetooth, onde você pode baixar o aplicativo e você ter o controle aqui no seu smartphone para colocar as configurações na câmera. Isso daí já tinha nos modelos anteriores e também vai manter nessa câmera. E claro que ela vai ser compatível com alguns acessórios que já tem para os outros modelos. E talvez eles lancem novos acessórios para essa câmera. Mas, pelo que tudo indica, os acessórios antigos você vai poder colocar nessa câmera. Então, imagina o custo-benefício para quem já trabalha com a gama de câmera da Blackmagic. É, essa câmera não veio para brincadeira. Esperamos aí o lançamento dela. Quero ter ela na mão para poder testar ou com lente EF, como tem o EF aqui, ou uma lente IPL. E vamos ver o que essa câmera pode trazer para a gente. Não sei nem se eu tenho máquina para trabalhar com 12K. Mas, quem sabe, posso fazer um teste aí de um vídeo de 4 segundos, né? Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando que sempre que tiver uma novidade no canal, se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e abraço!